Bom dia, gente. Estou aqui num sítio aqui, sítio do meu amigo aqui, e ele plantou aqui, gente, uma pequena parte aqui da vagem. A vagem, gente, é uma planta muito boa para a saúde, que contém várias propriedades medicinais. E também, gente, ela é muito boa para evitar doenças. Nessa vagem, gente, você vai encontrar a presença de ácido fólico, vitamina C, ela é rica em vitamina C, fibras, minerais, e também, gente, os minerais que é encontrado como magnésio, cálcio, fósforo, silício, cobre, potássio. É muito rica. E ela ajuda, gente, a evitar problemas cardiovasculares, pois ela melhora o sistema. Ela também é muito boa para fortalecer as vistas, prevenir câncer de colo, funcionamento intestinal muito boa para o intestino. Evita anemia, você comer. Controla também, gente, o açúcar do sangue da pessoa, no caso da diabetes. É mais difícil de ter diabetes, você comer a vagem. E existe vários tipos de fazer ela, né, gente? Tanto como salada, quanto cozida, e ela é muito boa. E eu recomendo a vocês a comer. Beleza? No mais mesmo, agradecer a vocês que têm assistido o meu canal, de o poder das plantas que curam. Está crescendo o canal cada dia mais. Muito obrigado mesmo. Mostrar o detalhe da flor dela para vocês aqui. É a flor muito bonita. E é sempre vai dar, gente. Já dá muito tempo. Muito gostoso. Estou levando aqui para me comer também. Eu recomendo a vocês. Beleza? E é isso, gente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais.